Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria farmacêutica. Uma indústria que no Brasil é constituída de aproximadamente 400 empresas que, se somado aos seus faturamentos, representa algo em torno de 8% do produto interno bruto. E para falar desse setor está conosco o presidente da Taquê da Farma, Ricardo Marek. Marek, é um prazer recebê-lo aqui no Giro Business. Você como presidente da Taquê da Farma, uma empresa que tem uma história mundial de mais de 230 anos, um faturamento global da ordem de 16,4 bilhões de dólares e que está entre as 15 maiores do mundo. Pontualmente no Brasil, você ocupa a posição de oitavo lugar como a maior do Brasil, empregando mais de 2 mil trabalhadores diretos e, neste ano, completando 60 anos de mercado. Sendo assim, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, eu que agradeço o convite e espero colaborar e muito ao longo dessa semana aqui com você para explicar um pouco mais da indústria farmacêutica, os seus relacionamentos e, obviamente, buscar explicar um pouco mais para o seu assinante e para o paciente as questões da indústria. Muito obrigado. Ricardo, a indústria farmacêutica hoje é constituída de aproximadamente 400 laboratórios que, quando tem os seus faturamentos somados, representam algo em torno de 8% do produto interno bruto. Hoje é uma reportagem que contextualiza um pouco esse cenário para que a gente possa falar a respeito. Segundo a Interpharma, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, são cerca de 400 laboratórios farmacêuticos no Brasil. As empresas nacionais representam 49% desse total. São 75 mil empregos diretos e mais de 500 mil indiretos no setor. Além da indústria farmacêutica, são mais de 126 mil farmácias e drogarias e cerca de 6 mil laboratórios de análises clínicas. Em 2013, o faturamento dos laboratórios farmacêuticos foi de R$ 32,7 bilhões, 19,3% acima do ano anterior. Já a receita com vendas de remédios chegou a R$ 58 bilhões, 17% acima do número registrado em 2012. Dados da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais revelam que do total da receita obtida no ano passado, as empresas brasileiras responderam por 56,93%. Realmente uma reportagem contextualiza como encontra-se hoje o setor, ou melhor dizendo, a indústria farmacêutica. Uma indústria, Ricardo, que vem crescendo muito além, por exemplo, dos países envolvidos. O Brasil tem crescido em média seis vezes o que cresce o país desenvolvido em venda de remédios. Enquanto o crescimento histórico anual é de 13% no Brasil, nos países envolvidos não passa de 2%. Ricardo, é o que se deve, tamanho crescimento. Sérgio, como a gente viu na reportagem, é uma dúvida que não só as empresas no mundo questionam, mas os países do resto do mundo têm uma certa inveja de Brasil. Acho que a grande bonança na minha avaliação desse crescimento forte que se deu ao longo desses últimos anos, foi o fato do grande crescimento da classe média brasileira. A gente chama da classe C. A classe média brasileira, basicamente, hoje contempla algo em torno de 100 milhões de pessoas. Então, são pessoas que nos últimos 10 anos tiveram grandes acessos ao produto farmacêutico, principalmente por ter crescido uma classe nova, passando também a classe C para uma classe B, que gerou novos consumos de medicamentos, novos acessos ou mais acessos. Assim sendo, você vê essa indústria crescendo fortemente ao longo dos últimos 5 a 7 anos. A nossa previsão é de continuar esse crescimento, talvez não de 20%, como se ocorreu há alguns anos atrás, mas pelo menos entre 11% a 13% é o range que nós estamos trabalhando para ter essa continuidade de crescimento no mercado brasileiro. Além do fato da nova classe C, a classe média brasileira, nós temos também o fato de produtos inovadores chegando ao Brasil para justamente também trazer e acomodar as necessidades dos brasileiros. Realmente uma informação bastante positiva, que aponta o crescimento de uma indústria tão importante e atendendo assim melhor a população. O Brasil, há 10 anos atrás, ocupava o 11º lugar no ranking mundial em vendas de medicamentos. Hoje o Brasil ocupa a 6ª posição. O que se poderia fazer, Ricardo? O que se poderia melhorar em termos macroeconômicos e de legislação para melhorar ainda mais o desempenho desse setor? Nós, a indústria, acreditamos que, obviamente, o Brasil, apesar de ter crescido fortemente os seus padrões macroeconômicos, tem espaço para esse melhor crescimento, tem espaço para uma melhor estrutura. Eu diria que alguns fatores são críticos para o nosso melhor crescimento futuro, que é a questão do câmbio e uma questão da tributação. Quando a gente fala de fatores macroeconômicos, são fatores que muitas vezes fazem com que a gente não consiga acelerar, por exemplo, pesquisas clínicas no Brasil. Mas são fatores que nós estamos trabalhando muito fortemente, dentro das várias associações, seja, por exemplo, a Interfarma, seja a Progenéricos, de trabalhar junto ao governo de melhoria, de melhor entendimento, como podemos contribuir e como o governo pode também aprimorar esse processo. É um diálogo que tem sido feito ao longo desses últimos anos para uma melhor construção do nosso processo de relacionamento com o governo também. Ricardo, prefeito, de fato, um movimento natural na busca da melhoria de uma indústria tão relevante. Quais são as perspectivas com relação a essa melhoria no ambiente de negócio? De fato, o governo recebe bem e se compromete com tais iniciativas? O governo recebe bem. Como eu te disse, o governo está aberto, vem buscando esse diálogo. Eu diria que nos últimos três anos houve um estreitamento desse diálogo hoje com o governo, seja pelo órgão regulador brasileiro, seja pelas associações farmacêuticas, como eu mencionei previamente. O que é importante é continuar esse diálogo. Sim, ele mantém o diálogo aberto e tem conquistado por nós, da indústria, algum espaço. E esse espaço é benéfico para quem? Para a população brasileira. Quando eu falo de benéfico para a população brasileira, eu digo que amplia-se, por exemplo, o volume de pesquisas clínicas, o que é saudável. Você traz novas tecnologias, você traz investimentos, o que retratem melhores medicamentos para a população. Esse é um prisma que nós, indústria, estamos trabalhando fortemente com o governo. Obrigado, Ricardo Marek. E fica desde já a torcida do Giro Business para que o governo se torne um grande aliado desta indústria, da indústria farmacêutica, podendo atender melhor a população. Conosco, o presidente da Taquê da Farma, Ricardo Marek. O tema da semana, a indústria farmacêutica. Marék continuará conosco e amanhã pontuará um sério problema deste setor, que é o fato de ele deter uma das maiores cargas tributárias do mundo. Uma carga tributária de 34%.